Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal nossa vida incrível eu me chamo Elton hoje dia 27 de novembro já estou aqui na feira de alumínio e plástico de caruaru para mais um vídeo pessoal não se esquece se você não for inscrito aproveita se inscreve ativa o Sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui tá certo comenta compartilha isso ajuda e agrega muito o canal tá certo bora lá para mais um vídeo pessoal a feira hoje tá muito movimentada feira de final de ano né muita gente mesmo aqui na feira de alumínio e também na feira da sulanca de caruaru hoje vou mostrar para vocês aqui em elton puff o elton puff algumas peças que ele tem aqui preço bom também aqui eles entregam para todo o Brasil também viu tem essa bomboniere aqui ó ela fica no valor de 30 reais olha a altura dela olha como é que é 30 reais essa colorida fica no valor de 40 reais ela é bem pesada ela gente bem grosso vivo muito bom material tem essa saladeira aqui também ó 20 reais a saladeira também tem isso aqui ó muito bonito 35 reais também tem esse aqui ó o material muito bom bem pesado bem resistente tá vendo essa marca aqui ó ele fica no valor de 28 reais tampa de vidro bem pesado mesmo nele aqui tem muita coisa em elton puff eu já fiz um vídeo aqui já vim olha essa aqui para colocar na mesa fica muito bonito grandona olha o tamanho dela fica no valor de 28 reais essa jogo de prato da duralex com seis peças sai no valor de 35 reais é ele liso da do lado da duralex com 6 peças 35 reais tem esse outro aqui barroco estilo barroco esse barroco aqui fica de 35 também o barroco também fica no valor de 35 reais tem essa aqui da marinex essa tigela aqui ó para fazer sobremesa A lasanha Ela é baixinha A tampa é de silicone Fica no valor de 30 reais Esse daqui Esse também tem faqueiros Jogo de talheres Fica no valor de 35 reais Tem muitas cores aqui São 25 peças que vem Tem vermelho, branco Preto Tem uma variedade muito grande de cores Aqui também Deixa eu ver se eu acho outra aqui Aqui tem uma rosinha Vermelho, branco Tem esse jogo de copos aqui De canecas Com três Fica no valor de 14 reais Com três Tem ela assim mais redondinha E com O desenho diferente Essa aqui é diferente desse Aqui tem esses potes aqui Pra mantimentos Arroz, feijão Fica no valor de 25 reais Vem três Vem o maior O do meu e esse A tampa é rosqueada também Tem ele liso Pra quem não quer com tema Fica no valor de 25 também Também tem esses aqui Com três Com três Fica no valor de 25 reais Tem essa jarra grandona aqui E ela tem a tampa também A tampa é de plástico E ela é de vidro Fica no valor de 25 reais Pessoal Pessoal, o telefone de Welyton Puffet Tá passando na tela Pra vocês Tá certo Eles fazem entrega e expulsão também Tem esse aqui Um conjunto de jarra com quatro copos São cinco peças Fica no valor de 28 reais Essa Da Nadir Muito boa também Tem essa estacinha aqui E com duas Fica de 14 reais Vem duas Tá certo Tem esses conjuntinhos aqui de bolsa Bem bonitinho Pequenininho Com seis Fica de 12 reais Com seis peças Por 12 reais Muito bom esse aqui o preço Tem esse outro aqui Muito bonitinho esses aqui também Esse fica no valor de 20 reais E esses aqui estão todos de 20 reais 20 reais esse Esse Só esse pequenininho aqui Que fica no valor de 7 reais Até esse grandão aqui Essa boboninha de grandona aqui Fica de 20 reais também Essa daqui fica de 20 reais Pessoal, tem esses potinhos aqui também Um conjunto com três potes Tá certo Potes redondos Com várias cores São três potes Ficam no valor de 10 reais Eles Tá certo Pra guardar mantimento na geladeira Muito bom esses potinhos Tem esses aqui também Com temas Café, milho Esse aqui vai microondas Não né Esse fica no valor de 7 reais Tá vendendo muito Por aí na feira Que eu tô percebendo E eles tem aqui também Sá 7 reais eles cada um Tem esses aqui Pra vocês colocar condimentos Tempero e tal Vem com quatro Tá certo Tem a basezinha Fica no valor de 5 reais Esse E tem esse aqui também Com três Com tampa Tá certo Três fica por 14 reais Com tampa também Tem essa aqui Travessa de vidro Fica no valor de 20 reais Grandona O vidro é bem resistente Bem forte também Esse aqui que tá sendo um sucesso Aqui na feira Gente Tá vendendo muito Esse aqui é um Processador né Ele é processador E ele também mexe Bate claro de ovo Faz omelete Você troca a lâmina Ele também mexe Esse grandão aqui Tá no valor de 28 reais Fica de 28 esse grandão E o pequeno Que ele é só a lâmina Esse fica no valor de 20 reais Esse daqui Também tem esse açucaleiro aqui Fica de 20 reais Ele Tem a tampinha Com a colherzinha também Muito bonito Fica no valor de 20 reais Esse Pessoal lembrando também Que não se esquece de se inscrever Tá certo Muita gente tá assistindo os vídeos E tá se esquecendo de se inscrever Ativa aí o nomezinho Inscreva-se E ativa o sininho também Pro YouTube te avisar Sempre que tiver vídeo novo por aqui Você sempre será notificado Tá certo Sempre Não esquece gente De compartilhar também De comentar Isso ajuda muito Tá certo Agrega muito ao canal E faz com que o YouTube Entenda e divulgue Pra mais pessoas Tá certo Ó Tem esse conjunto aqui De potinho Fica no valor de 9 reais Com 4 Também tem a basezinha Tá vendo 9 reais Tem esse daqui Que vem com 7 peças Fica no valor de 18 reais Dessa altura aqui 7 peças Por 18 reais Tem boleira aqui também Várias cores Cada uma delas Fica no valor de 10 reais Tem esse conjuntozinho Aqui de figela Com 3 Fica no valor de 15 A maior é dessa altura aqui Um tamanho bem bom Tem esse conjunto aqui De 3 potes também Sai por 15 reais Tem um menorzinho Aqui ó Tá 15 reais esse Esse aqui também gente Que vem com 7 peças Também No formato redondo Fica no valor de 18 reais Fica no valor de 18 reais Com 7 peças Isso aqui é caneca Caneca Jogo de copo Por 12 13 reais Tem muita coisa aqui gente É o Elton Poop Tá certo Eles entregam pra todo o Brasil Também É só conversar com eles Aqui ó Tem esses cinzeiros Cinzeiros aqui também ó Cinzeiros no valor de 15 reais De 15 Tem esse bolzinho aqui No formato de coração De 13 reais Tem isso aqui pra colocar Guardanapo De 20 reais Tem essa pecinha aqui Que eu acho muito bonita Ela é pequenininha Pra decorar Fica muito legal 8 reais Bolzinho pequenininho 8 reais também Tem esses potinhos aqui Conjunto de potinhos Fica de 10 reais Qualquer um Com 4 peças Com É A maioria são com 4 peças Cada um sai a 10 reais Qualquer um pacote desse Tem redondo Tem formato Retangular Tem redondo Vários formatos E tamanhos diferentes Qualquer um desses aqui Fica no valor de 10 reais Pessoal Essas taças aqui ó Cada uma delas Sai a 8 reais a unidade Tá certo E já tem esse joguinho aqui Que vem na caixa Fica de 55 reais Essa taça aqui Eu acho ela muito linda Muito bonita A caixa vem com 6 unidades dessa Sai a 55 reais Dessa daqui E essa outra Mais alta Cada um sai a 8 reais A unidade é 8 reais Tá certo Tem esse jogo aqui ó De xícaras Da verana Com pires também Sai a 35 reais São 12 peças 6 pires E 6 xícaras Sai a 12 reais Tá certo Aqui vem com quantos Meia dúzia Dessa xícara aqui ó Ela é jateada E desenhada Ao mesmo tempo Tem um desenho E fosca E fosca 6 desce Sai por 20 reais Essa daqui também É o mesmo valor Essa daqui também Com 6 Sai a 20 reais Tanto ela Como essa daqui 20 reais Gente saladeira Também fica no valor De 14 reais Com tampa Tá certo O plástico é bom É resistente Tem várias cores dela Tem cinza Verde e vermelha Tem essas xícaras Aqui também Com temas natalinos Sai a 8 reais Cada um Tem outros temas Também É 8 reais Cada um Jarro Com tampa 20 reais Tem essa daqui ó Sem tampa Ela fica no valor De 15 Essa sem tampa E 20 Essas com tampa Essas tigelas aqui ó 10 reais cada um 10 reais essa Esse formato aqui também 10 reais também Tem essa aqui ó Com valor de 15 É bem pesada gente É um vidro bem forte Sarra 15 reais ela Azul também Fica no valor De 15 reais Tem essas outras aqui ó Com tampa Tampa de silicone Fica no valor De 14 reais Essas daqui É 14 né 14 reais Com tampa Essas daqui Aí tem a laranja Tem ela virgem né Frigideira antiaderente Fica no valor De 18 reais É panquequeira né 18 reais a panquequeira Boleira que eu mostrei pra vocês Os potinhos Daqui ó Esses ficam de 9 reais Com 4 Esses aqui com 3 Ficam de 10 reais Pessoal esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Tá certo Se gostou curte Comenta Compartilha Se inscreve no canal E ativa o sininho Pro YouTube Te avisar sempre que tiver Um vídeo novo por aqui Um beijo pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau